Muito bem, dando início ao segundo bloco, eu queria então voltar àquela pergunta com que eu finalizei o primeiro, que era como é que foi a sua convivência nas escolas? Você estudou escolas, a maior parte do tempo, escolas públicas, mas também numa escola particular, né? Como era a sua convivência com os colegas e com os professores? Bom, eu comecei estudando numa escola estadual, era um grupo escolar, uma escola municipal, aliás, um grupo escolar, onde eu tinha uma convivência muito boa com todos, tanto com colegas, quanto com professores, quanto com a direção da escola, com a tia da merenda, que eu amava, que é a tia Ceci, nunca esqueço, porque a tia Ceci fazia uma sopa de feijão maravilhosa, então tem coisas que a gente aguarda da época de infância, assim, ela também fazia um arroz doce, que é uma sobremesa que é muito comum aqui no sul, também divina. Eu tive uma convivência muito boa, assim, com todos, com todos. Depois, saindo dessa escola, eu fui para uma escola particular, né? Uma escola maior, então. ali eu encontrei alunos negros também nessa escola particular, e também sempre fui muito bem tratada por todos. Eu, na escola, nas escolas, eu nunca tive nenhum tipo de problema de discriminação racial. Você se tornou um modelo muito cedo, já aos 14 anos. Como é que foi isso? Pois é, olha só. Bom, eu, antes de pensar, né, eu tinha na minha cabeça um grande sonho de ser médica. E esse sonho perdurou durante um bom tempo da minha vida, né? E uma vez eu lembro que eu estava assistindo um desfile na televisão, e eu achei aquilo tão lindo, aquelas mulheres lindas. E eu lembro que, neste dia, eu acho que era um desfile do Ney Galvão, se não me engano, e o Ney Galvão, então, apresentou a Veluma, uma negra carioca. E ali eu me encantei. Eu disse, meu Deus, olha que mulher. E ela tinha um caminhar, ela não caminhava, ela simplesmente flutuava. E aquilo, sabe, me chamou a atenção de tal forma que eu disse assim, gente, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser modelo, eu quero desfilar, ah, eu quero fazer que nem essa mulher, eu quero ser igual a essa mulher, né? A culpada é a Veluma. A Veluma é uma inspiração, assim como uma outra negra aqui de Porto Alegre, chamada Nilda, que também eu assisti um desfile uma vez, e a Nilda estava na passarela, era a outra que assim, que me encantou, que me... Então, minhas duas referências foram essas mulheres, são essas mulheres. E aí eu disse, é isso que eu quero. E aí, aos 14 anos, então, eu tive a oportunidade, a primeira oportunidade de fazer um desfile. Como é que foi? Foi um horror, foi horrível, porque eu estava tensa. Pela primeira vez, estava pisando numa passarela, e aí apavorada, digo, meu Deus, será que vou dar conta disso tudo? Mas para a minha surpresa, e grata surpresa, as primeiras entradas foram realmente horrorosas. Mas depois eu fui me soltando, eu fui me familiarizando, e a coisa fluiu. E desde então eu não parei. Aí a coisa só seguiu. E a ideia de participar de um concurso de início. Bom, de concursos eu já vinha participando desde criança, né? Nessa escola que eu estudei, nessa escola municipal, tinha um concurso chamado Miss Simpatia. Então, eu... E a gente tinha que vender uns boletos, assim, né? Vender voto. Então, quem vendesse mais voto ganhava. Eu acabei vendendo mais voto, acabei ganhando Miss Simpatia da escola. Aí depois eu participei do rainha do colégio que eu fui estudar, da escola particular, que é o Santa Inês. Não ganhei, fiquei como primeira princesa. Bom, mas já foi uma boa colocação, né? É, eu estava o quê? Na oitava série, eu acho. Nem me lembro. Eu acho que foi em 83. É. Aí eu lembro que eu participei do concurso, eu fiquei como primeira princesa, mas aí a rainha, a menina que ganhou como rainha da escola, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ela não pôde representar a escola no concurso Miso Mespa, que era, tipo assim, a rainha das rainhas, né? E aí o grime estudantil me chamou e disse, desde que você, como primeira princesa, você tem que representar a escola, porque a gente precisa hoje, sexta-feira agora, eles falaram comigo na quarta, sexta-feira agora é o último dia que a gente tem para apresentar candidato, senão a gente vai perder a vaga, então. E eu falei com a minha mãe, obviamente que a minha mãe disse, é óbvio que tu vais, né? Claro, pode, é óbvio que tu vai. Aí no outro dia minha mãe já foi lá na escola, já falou com o grime estudantil, já combinou tudo, já estava tudo certo. na sexta-feira me apresentei, onde eu tinha que me apresentar. No sábado, então, era o concurso final. Foi feito num clube grande, lotado, 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 um povo, meu Deus, era uma gritaria, uma barulheira louca. Na minha torcida eram cinco pessoas, a minha mãe mais quatro amigos. E eu acabei ganhando esse Miso Mespa. Aí na segunda-feira, então, a escola fez uma homenagem para mim, no pátio, no colégio, né? Porque eu era Miso Mespa, daquele ano e tal, e tal, e tal. E no ano seguinte, então, eu já fui para o Rainha das Piscinas. Como é que você chegou, então, ao Internacional? É, aí eu representei o Esporte Clube Internacional no concurso, e foi o último ano, né? Do concurso. Mas como é que você chegou lá ao Inter? Eu fui convidada pelo diretor social na época. E nos encontramos num evento e ele me perguntou se eu ia participar do Rainha das Piscinas. E estava eu e minha mãe, obviamente, porque eu era menor de idade, e ele me disse... E eu disse que não, minha mãe disse que não, que não tinha clube, né? E ele disse, olha, eu gostaria de conversar com vocês. Deu um cartão. Na outra semana, marcamos uma reunião. Ele explicou como é que ia funcionar no Internacional, que eles não faziam concurso, que eles indicavam a candidata. que ele tinha gostado muito do meu perfil, mas que ele levaria a ideia para a direção, né? Para o presidente do Internacional, na época que era o Borba, porque eu era negra. Ele não gostaria de me constranger de forma alguma, de dizer que eu seria repartir e me apresentar para a diretoria, a diretoria é que não. Então, ele pediu uma semana a mais, na semana seguinte, ele voltou a entrar em contato e dizendo que a diretoria tinha adorado a ideia, a minha indicação, então, que eu seria coroada, em fachada, a rainha das piscinas do esporte como internacional, no dia tal, no lugar tal, e assim foi. E no dia 17 de março de 1984, então, aconteceu com a rainha das piscinas do estado do Rio Grande do Sul, no gigantinho, com 78 candidatas, e eu me sagrei vencedor. E daí para o Miss Brasil? E daí para o Miss Brasil, bom, aí essa confusão toda, eu ganhei o concurso, e aí eu era uma menina que eu era estudante, eu tinha que fazer trabalhos, eu tinha que ir na biblioteca pública no centro, e acabei indo no centro e acabo escutando duas pessoas conversando, e estavam falando do Rainha das Piscinas, e aí conversa vai, conversa vem, um disse para o outro, sabe, quem ganhou o concurso afinal? Aí a menina responde, ah, pois é, no meio de tanta branca eu vou ganhar justo uma negra. Aquilo ali me soou de uma forma horrorosa, assim, a sensação que eu tive é que eu tomei um soco na cara, né? E aí aquilo ali, sabe, me bateu muito mal, muito mal. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu falei para minha mãe que eu não queria mais saber de concurso de beleza, que eu ia focar da faculdade, que eu queria estudar, que eu queria fazer medicina, que eu sabia que a carreira de modelo era uma carreira curta, então que eu ia focar, que eu queria estudar para medicina e que eu não queria mais saber de concursos. mas a minha mãe não me ouviu e lá em 86 já me inscreve no MIS Rio Grande do Sul porque era feito pelo Silvio Santos o concurso. E o Silvio, ele fazia três concursos estaduais dentro dos programas do SBT, que era MIS Rio Grande do Sul, MIS Rio de Janeiro e MIS São Paulo. E ela me inscreveu no SBT aqui de Porto Alegre e foi selecionada para participar de uma seletiva, fui a São Paulo, ganhei a minha seletiva e fiquei classificada para a final. Aí depois fui para a final, ganhei a final e me tornei MIS Rio Grande do Sul. Mas isso tudo em São Paulo. O concurso foi realizado lá, dentro do SBT. Depois, obviamente, no dia 30 de abril eu já estava de volta a São Paulo para participar do MIS Brasil. Então, já representando o Rio Grande do Sul. E como é que você se sentiu nessas experiências todas? Você ganhou praticamente todos os concursos em que você participou. E essa MIS Brasil é uma consagração, não é? É. É uma consagração. Eu vou te dizer que, num primeiro momento, eu não entendia muito o significado daquela vitória. Porque é um momento, os primeiros momentos, os primeiros dias são dias de euforia, de muita loucura, porque eu lembro que eu ganhei, aí no outro dia eu já tinha que cedo acordar para fazer fotografia e falar com a imprensa e não sei o quê. E tinha um monte de compromissos. Quando eu tive a oportunidade de parar mesmo, sentar, pegar os jornais, na época não existia internet, obviamente, pegar os jornais, as revistas, para ver, ler o que as pessoas, o que estavam achando daquela vitória, enfim, eu pude entender a importância do título. Num primeiro momento era só uma euforia, mas não, eu tinha ali uma grande responsabilidade e eu só tinha 18 anos. Então, assim, um choque de realidade quando eu me dei conta da responsabilidade que eu estava carregando comigo. Porque eu estava ali, assim, eu não era a mulher mais bonita do Brasil, eu era simplesmente a representante da beleza da mulher brasileira, ponto. Só que, existia toda uma grande expectativa em cima de mim. Então, eu sabia que não ia ser nada fácil, mas eu encarei, eu disse, bom, agora eu não tenho como fugir dessa raia. Eu tenho que seguir em frente, fazer o meu melhor e tentar trazer estilos de misuniverso que tantas pessoas cobiçavam na época, mas que, infelizmente, não veio. Nós estamos chegando ao final do programa que você resumidamente falasse da escola de Zinunes. A escola surgiu depois de muitos anos, é uma escola que tem aí já dez anos de existência e é sempre um grande prazer poder ver as pessoas, os jovens, entrando ali de uma forma e saindo transformados. é muito gratificante pra mim poder ensinar o que um dia me ensinaram e o que eu fiz durante muitos anos da minha vida. Ou seja, passar o seu legado para as próximas gerações. Exato, mostrar pra essa nova geração que é possível sim, basta que a gente acredite, basta que a gente lute, que a gente não desista no primeiro obstáculo. Isso eu sempre digo, vamos lutar, se é isso que você quer, se é esse o teu sonho, vai à luta, não desista. Então, eu acho que o meu legado, que a minha vida, que a minha trajetória mostra isso. Eu quis desistir, sim, mas a minha mãe não deixou eu desistir. E eu vejo o quanto isso foi importante. Muito obrigado, parabéns pelo sucesso que você obteve e a gente quer que esse seu trabalho com a escola também dê todos os frutos que você acredita que o trabalho vai dar. Muito obrigado, muita força, vamos nessa. Vamos nessa. Obrigada. Tchau, 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 tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto